Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Ficamos a saber, ou a ter uma informação nova com este debate, que o Sr. Secretário de Estado seja contra as limitações à publicidade de álcool e tabaco não me surpreende, dadas as suas credenciais liberais. Agora que o CDS acompanha essa sua posição eu não sabia, nem sabia que o PSD também acompanhava, mas fiquei, ou só posso concluir isso, dadas as palmas ao argumento do Sr. Secretário de Estado ainda há pouco. Sejamos claros neste debate, no geral, se há atividade económica, se ela existe, ela deve ser regulamentada e legal. Essa é a opinião do Bloco de Esquerda, sempre foi. O Bloco de Esquerda não é proibicionista, não é nem nesta atividade, nem em outras. Não é nossa a falta de coerência nesta matéria. Este princípio também se aplica ao jogo, que é uma atividade particular, porque é uma atividade económica que pode ter consequências sociais, que são consideradas nefastas. Podemos deixar para depois a sua classificação. Tem consequências sociais graves. E, portanto, há uma diferença entre regulamentar, formalizar, garantir que a atividade não é feita de forma ilegal e que não foge aos impostos, e fomentar e promover essa atividade. São duas matérias distintas. E estas são duas questões de fundo, quando analisamos a proposta de lei que temos à nossa frente. Esta proposta de lei regulamenta, e muito bem, regulamenta, mas não fica por aí. Tem subjacente a visão do jogo como uma atividade de negócio a desenvolver. E este é o problema desta proposta de lei. Ela está patente na exposição de motivos. E cito, aceita-se que esta atividade constitui um fator favorável ao desenvolvimento do turismo e atividades económicas. E mais, diz além disto, que o não enquadramento legal para certos jogos é elemento cerceador do seu desenvolvimento e da possibilidade de introduzir novas formas de exploração. Não estamos a falar só das regulamentações que já existem. Estamos a falar de ser pela mão do Estado que novas formas de jogo vão entrar no país. Mas continua, o conteúdo da proposta diz mais, passa a permitir a publicidade, não só ao jogo online, mas também aos casinos físicos que até agora não tinham publicidade, em benefício dos próprios casinos, dos clubes de futebol que vão beneficiar com as casas de jogo desportivo. É uma análise factual, é em benefício dos clubes de futebol. Mas também em benefício da Santa Casa da Misericórdia, que, quem sabe para compensar o fim do monopólio com os jogos, leva além disto uma nova área de negócio, que são as apostas desportivas de base territorial, vulgo as apostas em cavalos. Apostas em cavalos, por exemplo, é um tipo de jogo que não existe em Portugal. Não é que seja uma chaga ilegal, que nós tínhamos que regularizar, não existe. É o Estado a promover um novo tipo de jogo em Portugal. E esta é a questão de fundo, Sr. Secretário do Estado. Falamos de regularizar uma atividade que existe ilegalmente, ou o Governo quer promover novos hábitos de jogo. Que cultura é esta? E isto é que é preocupante. Que cultura é esta que o Estado está a promover, que vai da fatura da sorte até às apostas de cavalos. E esta é a questão de fundo. E já agora, quais são as consequências? Nós estamos aqui num debate sobre jogo online, sobre apostas, sobre póker, sobre casinos, e eu não ouvi um membro do Governo ou da maioria falar da chaga social, que é o vício do jogo. Porquê que o moralismo vem tanto ao de cima e as preocupações vêm tanto ao de cima quando falamos de umas características ou de umas atividades? E estamos a falar dos jogos. E os Srs. Deputados só se preocupam com o lucro, com o negócio e com a atividade económica e não se preocupam em prevenir consequências sociais que advenhem do vício do jogo e que está patente nesta proposta. Vamos diferenciar o que é regulamentar o que já existe, o que é pôr as empresas a pagar impostos, o que é prevenir a fraude e o branqueamento daquilo que é promover o jogo. Vamos diferenciar estas duas atividades. Em segundo lugar, tributação. Porque este também é um ponto importante da proposta. É instituído um novo imposto especial do jogo online, bem sei que é equiparável ao que já existe, mas se calhar temos que rever o que já existe, porque não me parece razoável que um jogo de futurosar como o póquer pague 15% com o volume de negócios ou com o volume de apostas até 5 milhões e depois pague 30% a partir dos 5 milhões. Ou que apostas desportivas paguem 8% até 30 milhões e 16% até 30 milhões, estando isentos de IRC e de imposto de selo. O que estamos a falar é que as casas de apostas pagam menos imposto do que qualquer um de nós paga por um pacote de leite, que paga um IVA muito superior a este 18% ou este 16%. Se calhar está na altura também. E se o Governo tem tanta vontade de desenvolver esta atividade económica, de impor uma tributação justa a esta atividade económica e que seja justa perante o resto dos impostos que os cidadãos pagam pela eletricidade, pelo trabalho, até mesmo pelos lucros dos pequenos comércios ou negócios que possam ter. Terceiro lugar e última questão, fiscalização. Parece-nos importante, e esse é um ponto positivo, que estas empresas tenham que ter sede em Portugal, parece-nos crucial para a fiscalização. É indispensável que se controle as contas bancárias através das quais as transferências são feitas, para garantir que não são feitas em offshore ou em regimes bastante mais benéficos que o português. Mas também é preciso perceber que meios, que valências e que reforços é que as instituições e autoridades de fiscalização vão ter, porque estamos a falar de uma fiscalização completamente nova. Vão ter mais profissionais, vão ter formação, vão ter mais verba, vão ter mais orçamento. Está o Governo, estão estas instituições, a ASAE ou a Inspeção Geral dos Jogos, completamente preparada para receber a avalanche que aí vem. Na realidade também não sabemos se é uma avalanche, se é uma bolinha de neve, porque não temos dados ainda sobre o tamanho deste fenómeno. E termino dizendo, Srs. e Srs. Deputados, e deixando muito claro, regular o que existe, sim, criar impostos, sim, proteger quem joga, sim, criar e promover o jogo como se fosse mais uma área de negócio para trazer mais lucros, não. Com esta ideia subjacente a esta proposta de lei, o Bloco de Esquerda não concorda e sobretudo não concordamos que este debate se faça sem que uma palavra seja dita acerca das consequências sociais do jogo. E é esse debate que nos esperamos ver aqui hoje. Muito obrigada.